hum, olha isso hum tá duro, tá duro e eu fiquei chateada com esse pão porque ele parece estar velho salve salve e eu também, pra quem não me conhece eu sou a Dodô Munhoz e sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso tô muito animada porque no vídeo de hoje vou fazer melhor versus pior avaliação do aplicativo pra quem me acompanha aqui já tem bastante tempo, sabe que eu fazia esse conteúdo há um tempo atrás eu adorava gravar e vocês adoravam assistir só que aí eu dei uma pausa né gente, porque eu tava pedindo muita coisa e aí eu parei com esse conteúdo ai que triste muito Dodô Lover sofreram mas voltei eu estou voltando na verdade né, esse é o primeiro que eu faço depois de tanto tempo então eu espero que vocês gostem já senta o dedo aí no botão de like se inscreve se você for novo agora como vocês puderam já perceber eu tô postando vídeo todos os dias aqui no canal né a gente tá com VEDA especial aí nesse mês de fevereiro então bem-vindos ao VEDA 2 resolvi então escolher hambúrguer hoje gente tive um dia super cansativo agora já tá tarde eu tô morrendo de fome e aí eu falei meu, vou pedir alguma coisa pra comer e aí que eu tive a brilhante ideia de gravar pra vocês e eu espero que vocês curtam esse conteúdo vou escolher então aqui no aplicativo o melhor e o pior hambúrguer e a gente vai dar a nossa avaliação comparar o produto ver se realmente vale o preço que eu paguei e é isso tá acompanhem aí eu acho que esse vídeo vai ser bem legal e eu vou mostrando tudo aqui pra vocês olha só já estou aqui no aplicativo tá tô no iFood vou escrever aqui hambúrguer hambúrguer digitar ok ó aqui tem vários restaurantes tem alguns que tem cupom entrega grátis tá vendo tem vários tipos mas a gente quer mesmo saber qual que está melhor avaliado e pior avaliado então vamos aqui nos filtros avaliação vamos ver os resultados ó como vocês podem ver tá aqui do melhor avaliado que é 5 estrelas é o máximo e aí minha gente ó tem restaurante que não acaba mais tá tem muitas opções eu vou achar uma aqui que esteja com avaliação baixa ó vocês estão vendo que tá baixando tava no 5 agora tá no 4.2 4.1 4.0 3.7 ó esse que tá baixo galera depois de muito procurar eu encontrei um que está 2.0 cara mano tá muito baixo essa avaliação tô até com medo do que que eu vou pedir que eu vou comer tomara que eu não passe mal teve um vídeo que eu fiz aqui de melhor e pior avaliação de sushi que no final do vídeo eu passei muito mal tipo eu vomitei a noite inteira quase que fui pro hospital me deu uma intoxicação alimentar então assim já deixa o like porque o bagulho é louco vou fazer o meu pedido eu resolvi pedir um hambúrguer que tenha cheddar e salada que eu adoro hambúrguer com salada lembrando que eu gosto de fazer os pedidos iguais nos dois restaurantes pra gente conseguir realmente comparar bem né não vou pedir tipo um hambúrguer em um e no outro salsicha entendeu nada a ver a gente tem que pedir a mesma coisa galera restaurante bem avaliado tem bastante eu vou até mostrar algumas fotinhos aqui pra vocês porque o negócio é de dar água na boca gente olha essa opção que eu encontrei aqui é pão hambúrguer salada queijo tem até cebola roxa tem um monte de coisa maionese artesanal eu adoro maionese artesanal e ele está 24 reais gente continuando aqui na melhor avaliação esse aqui tá com uma cara muito boa ele também tem a saladinha que eu gosto tem o queijo tem o hambúrguer esse aqui é uma das opções de pior avaliação como vocês podem ver tá um pouquinho mais feio ó gente mais uma opção de pior avaliação galera eu mostrei então um pouquinho aí do que tem aqui no aplicativo né um pouquinho das fotos e agora chegou a hora da gente comparar já fiz o meu pedido quando chegar eu volto aqui com os lanches no prato falo o preço pra vocês e a gente começa a comparação e que vença o melhor galera já estou aqui com os dois lanches o de melhor e o de pior avaliação já vou revelar pra vocês qual que é qual vamos falar da entrega a entrega dos dois foi tranquila demorou em média de 30 a 40 minutos pra chegar então nada de demais a embalagem dos dois veio ok os dois vieram quentinhos e vamos começar este daqui é o de melhor avaliação vou mostrar de perto aparentemente está aparecendo que não veio salada o que me deixa triste porque eu pedi com salada inclusive vocês viram aí que eu mostrei as fotos né de hambúrguer com salada e realmente ele não tem olha pão esse daqui não tinha a opção com gergelim por isso que ele é um pão assim lisinho é pão carne e queijo ó praticamente tá vendo aqui é o cheddar veio bastante cheddar a carne dele é bem grossa ó e o pãozinho é bem macio esse daqui custou 39 reais e 50 centavos tá agora vamos pro de pior avaliação vou mostrar pra vocês aí de perto parece que ele não veio faltando nada ele tá parecendo um hambúrguer de sirim né parecendo um lanjinho do mega olha que fofinho ó esse daqui é o pão com gergelim tá vendo veio alface olha o jeito que veio veio dois tomates gente isso daqui é o x salada da pior avaliação veio dois tomates o queijo aqui ó grudado na carne né todo derretido alface essa alface tá bem murcha mas eu acredito que é porque o lanche tá quente o hambúrguer dele é bem fininho ó tá vendo mostrei pra vocês de perto olha sobre a aparência sinceramente olhando assim o que me agrada mais é o de pior avaliação gente olha isso esse daqui custou 19 reais tá teve uma diferencinha ilegal entre os dois quase de 20 reais de diferença bastante coisa olhando assim sinceramente esse daqui me agrada mais porque ele tá bem mais apetitoso bem mais bonito e vamos provar gente ah uma consideração esse daqui o pão dele tá bem duro olha isso você consegue ter noção deixa eu mostrar de perto gente o pão dele tá duro olha isso tipo você não consegue apertar sabe olha a diferença compara ó tipo ele abaixa quando a gente coloca o dedo ó tá vendo é um pão que tá macio agora esse daqui gente olha se jogar na cabeça de alguém mata viu mas ok então como eu falei pra vocês a aparência do pior avaliação tá mais bonita então ele ganhou ponto nesse quesito e eu fiquei bem chateada porque eu pedi com salada e veio sem mas vamos experimentar ó hum não é à toa que tem cinco estrelas sério tá feio mas o bicho tá bom viu a carne dele é uma carne que ela foi montada né uma carne como é gourmet que fala artesanal a carne dela é toda artesanal tá vendo olha isso gente que maravilhoso olha essa carne nossa gente ele tá tipo assim bem no ponto sabe eu adoro hambúrguer no ponto nossa galera vamos lá então pro de pior avaliação como eu falei ele tá mais bonitinho só o pão né que parece que tá duro mas vamos experimentar pra ver se tá bom pelo menos ele veio completo coisa que esse daqui pecou porque faltou a minha salada mesmo esse daqui ele colocou só duas rodelas de tomate e a rodela é muito fina eu vou mostrar pra vocês olha isso vocês conseguem ter noção da filura dessa rodela de tomate tipo assim quase que não tem o tomate né mas ele diz que é ch-salada então vamos experimentar e tá pingando ó tá pingando e pelo visto acho que é gordura que noxa esse daqui além de ter vindo com a salada né que é uma coisa que faltou nesse ele veio também com um molho diferente eu não sei dizer pra vocês se a ketchup não tá com gosto de ketchup ah acho que deve ser um gosto tipo de barbecue eu acho que é ele veio com esse molho aqui meio escurinho não tem gosto de ketchup eu acho que é um barbecue mesmo e assim ele é gostoso ele é gostosinho não é nada de demais só que eu fiquei muito 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 decepcionada com o pão aqui onde eu mordi ele tá mais macio vou mostrar pra vocês a diferença gente tá assustadora não sei se vocês vão conseguir ter noção da diferença olha aqui ó tá vendo ele não abaixa olha aqui ó tá macio tá certinho agora olha aqui tipo você aperta ele não desce véi tá duro tá duro eu não sei se o pão tá velho ou era pra tá tudo duro ou era pra tá tudo mole né não tô entendendo deixa eu morder desse lado aqui a intoxicação alimentar ela vem olha isso gente eu tô sem palavras ele não cortou olha a dificuldade olha isso tipo assim essa parte daqui ela não sai ó meu Deus do céu eu vou fazer eu vou separar esse pão pra vocês verem a diferença deixa eu só limpar a minha mão meu ele tinha tudo pra se superar sabia? esse daqui tinha tudo pra se superar a aparência dele tava melhor ele veio com salada ele veio até com molho a mais que esse daqui não tinha o gosto até que tava ok não tava a melhor coisa do mundo mas tava ok só que essa parte do pão gente tá duro tipo assim não tá bom não tá perecível eu ajo que venceu vou mostrar pra vocês olha a diferença do pão tá vendo? simples simples entendeu? então assim eu tô bem chateada porque esse daqui não é um produto meu sinceramente não vale nem 19 reais mas querendo ou não essa é a pior avaliação então também né tem esse quesito uma avaliação tão baixa também eu não posso falar nossa esperava muito mais mas assim eu fiquei chateada com esse pão porque ele parece tá velho gente então nessa batalha quem venceu foi realmente o de melhor avaliação na apresentação ele pecou ele veio faltando os ingredientes que eu pedi isso é uma coisa que depois eu vou entrar em contato com o chat lá do restaurante e vou falar porque tá super errado eles me mandaram um lanche certo só que faltando a salada né e é uma coisa que me deixou um pouquinho chateada mas assim ele ainda assim conseguiu sair na frente porque esse daqui como vocês viram o pão tava parecendo uma pedra eu não sei o que aprontaram não sei mesmo mas é isso gente esse foi o melhor e pior avaliação de hambúrguer aí do restaurante gente como eu falei fazia tempo que eu não gravava esse conteúdo pra vocês então espero muito que vocês tenham gostado não esquece de deixar o like comentem aqui embaixo outras coisas que vocês querem que eu traga e é isso um beijo até amanhã tchau tchau tchau